Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro que eu tenho com você, a alegria de passar essa hora juntos, conversa de temas do seu interesse e temas atuais. Eu queria agradecer pela audiência, pela preferência que vocês têm pela programação da TV Nazaré e pelo Diálogo Aberto. Continue mandando sugestões, mandando propostas de temas que nós possamos desenvolver aqui no Diálogo Aberto, ok? Eu espero a tua participação, não somente aqui de Belém, mas de todas as retransmissoras do estado do Pará e nos estados vizinhos. Hoje o nosso tema será escalpelamento. É um grave acidente que infelizmente atinge muito aqui na nossa região, na região da Amazônia. E principalmente tem a ver com crianças e mulheres. O que é que acontece tanto esse acidente aqui? O que é que tem sido feito para amenizar? Esse acidente provoca graves danos às vítimas que necessitam de apoio especializado e multidisciplinar no tratamento de lesões. Nós vamos falar sobre o tratamento, sobre a prevenção e políticas públicas que estão sendo feitas aqui no estado do Pará para resolver ou para melhorar, para amenizar situações como essa. Nós vamos conversar sobre o trabalho da Santa Casa de Misericórdia que ela realiza através do Programa de Atenção Integral a Vítimas de Escalpelamento. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Espaço Acolher, que faz parte da Santa Casa. E a nossa convidada é a coordenadora do Espaço Acolher, que é Maria Luzia de Matos. Bem-vindo ao nosso programa para a gente conversar de um assunto importante, principalmente aqui na nossa região ribeirinha, que haja mais conscientização e o trabalho que vocês realizam. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, Eduardo. É sempre um prazer falar dessa tragédia que acontece aqui. E cada vez mais a gente comentando sobre o assunto, esclarecendo a população, a gente vai também contribuindo para a prevenção, que é o nosso grande foco. É, a prevenção é importante. Nosso programa é ao vivo. Se você quiser ligar e participar, quiser tirar qualquer dúvida, basta ligar para o 4006-9211. 4006-9211. Vamos começar com a pergunta básica, né, para quem está nos acompanhando. O que é o escapelamento? O escapelamento é a avulsão do couro cabeludo, né? É o arrancamento, se a gente puder falar dessa forma. O couro cabeludo todo inteiro sai num acidente, especialmente de barco. Nós temos escapelamento por outros acidentes, na máquina de açaí, por acidente doméstico, mas o nosso grande foco tem sido investir no tratamento, no escapelamento por acidente de barco. E ele ocorre quando meninas e mulheres, na grande maioria, andando em barcos sem cobertura do eixo, né, e por algum motivo elas escorregam ou tiram água ou qualquer movimento brusco, o cabelo é pego por esse eixo que vai em extrema velocidade e o couro cabeludo pode ser arrancado, seja total ou seja parcial. Junto com ele também, às vezes, vai algumas partes da face, como orelhas, né, o pavilhão auricular, peles do rosto, pálpebra, a pele do pescoço. Então é um acidente de grandes proporções e muito triste. Existe um perfil mais comum dessa vítima do acidente do escapelamento? É, o perfil mais comum é crianças e adolescentes. Nós temos, de todas as faixas etárias, nós temos crianças de 4 anos que são acidentadas, um número grande de adolescentes e jovens, né, é o grande número, né, a incidência está por aí. Mas nós temos, nós já tivemos uma situação de uma senhora com 72 anos, temos situações de mulheres gestantes que se acidentam e é muito triste você ter que fazer todo o tratamento gestacional junto com o tratamento do escapelamento, né. E o perfil é de, essencialmente, de mulheres com cabelos longos e está em todas as áreas onde nós temos incidência de rios e especialmente no Marajó. Agora, como se prevenir? Porque a gente sabe que são medidas simples que podem ajudar a prevenir um acidente sério, grave, como esse, que traz consequência, deixa, né, deixa traumas para a pessoa muito grande. Como é que pode ser feito? Que tipo de prevenção é importante que a população, particularmente a população ribeirinha que se locomove quase que diariamente nesses meios de, né, através do barco, como é que eles podem se prevenir? O que é que é necessário? Bom, é assim, essa tem sido uma grande discussão nossa, de todos os profissionais, junto com as famílias, junto com as pessoas que discutem a questão, né. Então, aparentemente, é muito fácil prevenir, basta cobrir o eixo, não andar com o cabelo solto, né. Então, a princípio é muito fácil. Então, por que a gente continua tendo os acidentes? Por que a cada ano ainda acontecem acidentes, né. Então, eu penso que a situação não é tão fácil quanto parece e a gente precisa, sim, investir na prevenção. Então, os acidentes ocorrem muito em função da situação socioeconômica que vive essa população, né. Uma população que ela não tem uma renda própria, praticamente todos vivem da Bolsa Escola, Bolsa Família, né. Bolsa Família não é mais Bolsa Escola e algumas recebem algum valor por troca de venda de mercadoria. Todos são trabalhadores rurais. Então, é uma população que ela não tem uma renda fixa no mês, que possa estar juntando um dinheirinho para investir num barco melhor. Então, as canoas são fabricadas ou por eles mesmo, ou por mestres carpinteiros da região, né. E os motores são colocados a partir do poder aquisitivo de cada um, que é muito pequeno, praticamente inexistente. Então, os motores são improvisados, eles ganham de outras pessoas que vendem baratinho ou que fazem em forma de troca, né. E a comunicação parece que não chega 100% a essa população, né. Então, a gente precisa estar investindo nessa comunicação da prevenção com esses ribeirinhos, né. Eu acho que isso é importante, isso que a senhora está dizendo, pelo fato, não basta somente a fiscalização. Não. Isso é um trabalho de conscientização e de comunicação para chegar até essa população, né. A cultura da população ribeirinha é uma cultura, assim, muito forte, eles têm tradições muito fortes, né. A população ribeirinha usa muito cabelo longo, as mulheres todas com aqueles cabelos lindos, morenas, cabelos negros, né. Então, isso não é só nos evangélicos, que às vezes tendem a colocar, assim, a maior incidência no evangélico. Que eu acho até que pode ser, mas em todas as religiões, a população ribeirinha, de uma certa forma, ela tem o cabelo longo, as mulheres, desde criancinha, né. Você não vê mulheres de cabelo curto, é muito difícil. E o que que ocorre? Existe uma cultura muito arraigada da própria forma de existência com os rios. Aquilo, para eles, é tão comum, né. Eu, por exemplo, entrar numa canoinha daquela motorizada, eu tremo nas bases, né. A gente tem muito medo, a gente não conseguiria sobreviver, teria que fazer, passar por todo um aprendizado para viver com essa realidade dos rios, né. Mas, para elas, não. Elas nasceram ali, sabem nadar, foram criadas naquele meio, né. Então, os acidentes ocorrem muito em função da trajetória de vida delas, né. Quando vão para a escola, quando vão para o trabalho junto com as famílias, quando auxiliam os pais na tirada da água, né. Então, é muito comum pessoas que tiram a cobertura do eixo e ir para tirar a água ou para resolver qualquer problema com o motor ligado. Aí, a gente pergunta, mas você não sabia que não podia mexer com o motor ligado? Não, não sabia, porque eu sempre fiz isso, né. Então, a gente percebe que existe um problema na comunicação, né, do aprendizado dessa técnica, né. Essa técnica que, para as pessoas da cidade, é tão própria, né, que a gente está acostumada com nossos aparelhos eletros, né, eletrônicos. Mas eles não, eles não têm a intimidade com a máquina. A vida deles é uma vida muito da natureza, com a natureza, né. Então, não tem esse limite do uso da máquina. E é essa formação, essa comunicação que a gente tem que estar fazendo no dia a dia, no cotidiano, para que realmente essas pessoas, essas famílias, os ribeirinhos, homens, mulheres e crianças, assimilem, né, para que o acidente realmente deixe de ocorrer. Vamos falar um pouquinho de estatística, de número. Já que a gente tem dito que, nos últimos anos, ocorre com uma certa regularidade, né, esses acidentes, talvez não aumentando, nem diminuindo, mas mantendo uma certa estabilidade. Eu queria que você desse alguns números, não sei, no estado do Pará ou da Amazônia, em relação a isso. É assim, no Pará, a partir do momento que se iniciou o trabalho, né, mais ou menos... Bom, os acidentes ocorrem a partir da década de 60, é quando a gente observa que começaram a haver os primeiros acidentes, justamente com a introdução do motor, né, para se chegar cada vez mais rápido, mais em outros locais, né, em locais mais longe, antes era tudo a vela ou a remo. Hoje, eles ainda usam muito o remo, né, mas a grande maioria já tem o seu motor. Bom, o que ocorre? Até os anos, mais ou menos, 2000, esse acidente era praticamente invisível na sociedade. E se a gente for ver a estatística até 2000, nós tínhamos já mais de 100 acidentes, ou muito mais do que isso, com os que a gente consegue contar. Nós temos hoje, em torno, eu não vou poder te dar um número... Exato. Mas em torno de 300 casos cadastrados. Nós temos atendido na Santa Casa, junto com a Marinha e com a DPU, né, a Defensoria Pública da União, em torno de 245 registros mesmo de atendimentos. Mas a gente conhece casos que já foram encaminhados para a Santa Casa ou para esses órgãos de outros. Então, dá em torno de 300 e alguma coisa. E nós temos também um grupo de acidentados que são atendidos pelo Amapá, que é mais ou menos nessa... Essa proporção. Dessa proporção, 250, por aí, né. Então, o que a gente observa? Nós tivemos alguns anos que nós tínhamos muito acidente no ano. Dava praticamente dois por mês. E depois foi diminuindo para em torno de um por mês, né. Nos últimos quatro anos, nós observamos que a gente tem tido... Deixa eu dizer para você, né. Nós temos aqui, em 2005, nós tivemos 11 casos. 2006, 12, 7, 24. Aqui no estado do Pará. Só no Pará. Certo. 2008, 13, 2009, 19. Nós tivemos um aumento grande. Que ano? 2009. 2009. Aí, em 2010, nós tivemos oito. 2011, 10. 2012, 10 também. E 2013, nós já tivemos quatro acolhimentos... Até agora. Até agora. Duas crianças, uma adolescente e uma adulta. Inclusive, a adolescente e adulta ainda estão hospitalizadas, porque é bem recente, é desse mês ainda, né. Então, assim, e nós tivemos, a partir de 2000, né, 2005, 2006, foi quando a gente começou a implantar o programa de atenção integral às vítimas de escalpelamento. Nós sentimos uma redução, né, e tivemos algum trabalho, né, junto com os municípios, a formação dos comitês municipais para prevenção, né. E a gente observa que o número vem se mantendo, né. E vamos ver como é que ele vai se dar daqui para frente. Porque, pela estatística que você dizia aí, tem alguns anos, principalmente no período, os primeiros anos do ano 2000, né, 2002, 2003, tinha diminuído, depois aumentou novamente. Quer dizer, também esse trabalho de fiscalização é importante, porque quando deixa um pouquinho, as coisas acontecem novamente, né. É, eu não sei se nesse momento que nós tivemos 2019 casos, se foi, houve alguma falha na fiscalização, né. Eu penso que existe, em alguns momentos, uma grande necessidade da saída da população, quer seja para os seus municípios ou para outros municípios, né. E existe falhas de comunicação, a dificuldade de conversar, da política pública chegar até o Ribeirinho, ela é muito grande, pela característica que a gente tem no estado do Pará, né. Você imagina que... Dificuldade de locomoção de chegar. Em alguns municípios, como Breves, por exemplo, para a família vida, a sua casa até a sede de Breves, né, ela demora 24 horas de barquinho, barquinho, né. A maioria dessas vítimas, Maria Luzia, são pessoas que estão completamente afastadas desses municípios, ou são pessoas que estão nesses municípios, como os municípios de... Na sede. É, na sede do município, vamos dizer, para ter uma estatística dessa comunicação, né, porque muitas vezes, esse pessoal que mora mais afastado tem mais dificuldade ainda de receber a comunicação, de ter essa parceria. A maioria é afastada do município sede. Normalmente, o acidente se dá nessa locomoção, né, ou vai para a escola, ou fui para o município sede, ou voltei, ou fui para a igreja, né. Eu acho que a gente pode, sim, penso que a gente pode afirmar que a maioria se dá fora do município sede, mas nós temos muitos casos também dentro dos municípios. Dos municípios, né. Por conta da dificuldade que é o controle das embarcações sem a cobertura. Quer dizer, os grandes casos são na região do Marajó, aqui na região, na área metropolitana também acontece. É, Abaitetuba, Acará, Igarapé-Miri, Mojú, nós tivemos um momento que teve um grande número, depois diminuiu, zerou, passou vários anos. Ano passado nós tivemos um caso de Mojú, né. Mas, assim, a grande maioria está em Portelco, Ralinho, Breves, São Sebastião. E no Acre também, porque o Pará e o Acre, né, vocês que estão nos acompanhando, são dois estados onde acontece o maior número de acidentes por descalpelamento. No Amapá. No Amapá, desculpe, não o Acre. No Amapá, a igreja de Amapá. Então, por isso que o município, o governo estadual, o governo municipal, precisa trabalhar nessa prevenção. Isso é fundamental. Nós vamos dar uma pequena paradinha e logo retornamos para continuar a conversa. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com Maria Luzia dos Matos, que é coordenadora do Espaço Acolher da Santa Casa de Misericórdia. Eu espero você. Estamos de volta no Diálogo Aberto de hoje, cujo tema é escalpelamento. Nós estamos conversando com a Maria Luzia de Matos, que é da Santa Casa de Misericórdia. Ela é coordenadora do Espaço Acolher. Assim, a gente aproveita esse bloco aqui para conversar um pouquinho sobre o trabalho realizado pelo Espaço Acolher e pela Santa Casa de Misericórdia. Quais são as consequências, Maria Luzia, do escalpelamento para as vítimas? As principais consequências, porque é um trabalho, quer dizer, como você explicou no primeiro bloco, que causa uma grave consequência para a pessoa que sofre um acidente. Quais são essas principais consequências e como esse trabalho é feito por organizações ou pelo programa de assistência integral às vítimas de escalpelamento ou pelo Espaço Acolher? Bom, como é que a gente pode dizer das consequências? Você imagina uma criança e uma mulher, seja adolescente ou adulta, que perde todo o seu cabelo. Então, nós temos, a princípio, um grande impacto psicológico na pessoa. Ela, além de perder todo o escalpel, ela também fica com outras sequelas em algumas situações, seja de perda do pavilhão auricular, seja da pele, do pescoço, dos olhos, da pálpebra. Então, e além de todo o sofrimento do tratamento, o tratamento é muito doído. É longo, é longo, é tratamento longo. Nós temos hoje pessoas que sofreram acidente há 30 anos atrás, que nós estamos atendendo, que não conseguiram nunca se recuperar do atendimento feito na época, não foi feito conforme as normas, o padrão estabelecido pela cirurgia plástica, e elas tiveram que voltar nesse resgate quando a Santa Casa iniciou uma busca ativa dessas pacientes. Então, assim, voltando à questão do impacto para elas. Primeiro, o físico, o psicológico, que é, assim, extremamente delicado. Essas pessoas, elas precisam de um acompanhamento eficientíssimo durante muitos anos, quiçá a vida inteira. Outro problema, muitas deixavam de ir para a escola, que era uma criança, adolescente, por permanecer muito tempo em Belém, quando voltavam, não queriam mais voltar para a escola, tinham vergonha, os colegas davam um apelido, né? Então, nós tínhamos um grande problema. Quer dizer, afeta não somente a vida social, mas também a vida familiar. A família. A família acaba saindo do seu município para vir acompanhar. Ou a mãe e deixa todos os outros filhos, o marido, lá e fica muitos meses aqui, ou o pai que vem com a filha quando a mãe tem outros bebês pequenos. Isso é muito comum, muito mesmo, né? Então, o que acontece? Existe um desarranjo familiar, uma desorganização. Além de que muitas famílias deixaram os seus municípios e vieram embora para a cidade para poder continuar dando esse acompanhamento. O que acontece? Lá ela não paga água, ela não paga energia, ela faz a sua farinha, ela mantém a sua caça, a pesca. Quando ela chega na cidade, ela não tem isso. Ela vai ter que fazer todo um outro investimento para manter a família. Muitas vezes vai viver em situações de extrema precariedade. Então, nós temos inúmeros casos assim. Então, o acidente, o tratamento é longo, como eu te falei. Quando ela chega na Santa Casa, que vem através do pronto-socorro, ela existe toda uma forma de atendimento. E tudo vai depender do tipo de acidente que ela teve. Se ela foi total, se ela perdeu massa e ficou com osso, a parte do crânio visível, se ela perdeu outras partes que vai precisar, o tipo de enxerto, se são muitos enxertos que vão ter que fazer. Então, o tratamento vai depender sempre de cada caso. Mas não existe tratamento rápido, tipo um mês, dois meses, acabou. Não existe isso. O tratamento sempre é muito longo. E quando existe... Porque geralmente são sérias as consequências, por exemplo. Não é que é um acidente pequeno. De um modo geral, quando acontece, é uma coisa grave. É muito grave, é muito grave. Olha, só quem vê as fotografias quando a gente apresenta, porque as pessoas não têm noção do que é o escapelamento. Elas acham que perdeu o cabelo. Sim, perdeu o cabelo, tudo bem. Como perder um dedo, né? Mas não é só isso. Existe uma série de problemas que elas sofrem a partir do acidente. Dores de cabeça, assim, permanente. Problemas de visão, problemas neurológicos, problemas de transtorno mental, porque não segurou mesmo, porque é difícil encarar. Muitas mulheres são abandonadas pelo marido, pelos filhos. Nós temos situações de crianças que vieram na década de 90 para Belém e a mãe abandonou no hospital. Nós temos um caso, assim, essa menina foi criada por terceiros. Quer dizer, então tem N situações. A Santa Casa, ela a partir de 2006, ela implantou o programa de atenção integral às vítimas de escapelamento. Até então, essas pessoas vinham para diversos hospitais da cidade, para o pronto-socorro, principalmente, mas era atendido em outros hospitais também. E a partir daí, foi montado um protocolo e os municípios encaminham para o pronto-socorro de Belém, qualquer pronto-socorro, pode ser um dos três, metropolitano, ou da 14 ou do Guamá, e eles fazem o primeiro atendimento, entram com a solicitação para a central de leitos e a central de leitos faz o contato imediatamente com a Santa Casa. Na Santa Casa, elas vão ou para a pediatria ou para a clínica cirúrgica, né? Quando é adulto. Pediatria até 12 anos, a partir de 12 anos para a clínica cirúrgica. E o PAIVES, ele é composto por uma equipe interdisciplinar, né? O objetivo do PAIVES é exatamente esse, né? Dar um atendimento integral a essas pessoas. Ela não vai ser atendida só pelo médico, só pelo enfermeiro. É preciso que haja um diálogo entre essas categorias. São multidisciplinas, né? Isso. Então, nós temos o serviço social, a psicologia, a terapia ocupacional, fisioterapia, fono, neurologia, pediatria clínica, médico clínico, né? E, dentre outros, né? Envolvimento muito variado. É. Porque a proposta do programa é justamente garantir que essa pessoa possa ser atendida de forma integral, como ele fala, né? Na Santa Casa, a gente garante. O problema é quando sai da Santa Casa. Conseguir que a rede dê conta desse sofrimento, desse tratamento todo que ela precisa pós o acidente. Geralmente, quando sai da Santa Casa, retorna para o local ou fica, permanece por aqui, mais perto para esse acompanhamento? Não, pois é. Aí entra o Espaço Acolher, né? O Espaço Acolher, ele é uma casa de apoio que foi criada pela Santa Casa em 2006, justamente para essas pessoas terem um local onde elas possam ficar para fazer o tratamento ambulatorial. Porque como é que funciona? Ela vai para o hospital, faz as devidas cirurgias e até 2006, ela ficava hospitalizada até poder dar alta para ir para casa. Então, nós temos casos de pessoas que ficavam hospitalizadas o ano inteiro. Um ano, um ano e meio, nove meses, nunca menos de seis meses, né? Com o Espaço Acolher, ela vai fazer a cirurgia um mês, 15 dias, às vezes até menos, ela vai para o Espaço Acolher, fica indo para a Santa Casa todos os dias fazer curativo, ou dia sim, dia não, conforme a necessidade de cada caso, e o Espaço Acolher garante a ela o leito, o atendimento nutricional, o atendimento psicológico, o assistente social, que dá todo o acompanhamento, uma equipe pedagógica para essas crianças não perderem o ano letivo, né? Através do classe hospitalar, que eu posso estar falando daqui a pouco exatamente como é que funciona. e com isso ela possa, quando ela receber a sua alta, que nunca é uma alta definitiva, mas ela vai direto para a sua casa. Então, antes, a gente ficava com os pacientes um ano dentro do hospital, nove meses, seis meses, hoje não. A permanência no hospital, ela é bem pequena e a gente atende a pessoa dentro do Espaço Acolher. Atende mais ou menos que número de pessoas esse Espaço Acolher? Olha, nós temos 26 leitos, tá? Desses 26 leitos, ser leito são para neonatologia, não atende outras patologias, né? Nós atendemos também um acompanhante. Então, em torno de 10. Normalmente, a gente tem 10 a 12 vítimas de escalpelamento. Normalmente é isso. Às vezes tem menos, né? Às vezes o máximo que a gente pode atender é esse número, 10, 11, mais por mês. E assim, tem uma rotatividade. Então, dependendo do tratamento, elas passam no Espaço Acolher, seis meses fazendo o tratamento. Quando vai fazer o expansor, que é um tratamento que faz para a pessoa que ainda ficou com uma parte de cabelo, né? Então, é feito todo um tratamento. O expansor é a colocação de uma prótese dentro do couro cabeludo. Aquilo vai enchendo com líquido semanal feito pela cirurgia plástica. Quando está num tamanho adequado para cobrir parte da parte lesada, eles fazem a cirurgia e esticam o couro cabeludo e vão fazendo assim até conseguir cobrir total. Em alguns casos, se consegue cobrir totalmente. Outros, não. Sim. E esse Espaço Acolher, existem várias atividades, vários projetos para poder desenvolver nesse período que a pessoa passa ali, ali naquele espaço, vamos dizer, por causa do tratamento, por causa da saúde que não está muito legal. E que tipo de trabalho, que tipo de atividade é realizada pelo Espaço Acolher? Que tipo de projeto é desenvolvido nesse espaço para as pessoas que estão ali, que passam vários meses ali? É, então é assim. A nossa preocupação no Espaço Acolher é manter o ambiente mais próximo delas possível. Então, foi interessante porque a gente mudou para uma casa fora da Santa Casa. Até 2009, nós atuávamos dentro da Santa Casa. Então, era aquele, o mesmo ambiente hospitalar. Então, nós saímos de dentro da Santa Casa. Hoje, estamos na Alcindo Cacela com a Diogo Moia, que é uma casa própria da Fundação. Da Fundação, sei. e o objetivo dela é garantir que elas se sintam mais em casa. Tenham uma sala para ver televisão, possam assistir cá no sofá, tenha sala de aula, como nós temos o classe hospitalar, tenha uma enfermaria, se elas precisarem de ver alguma situação de algum medicamento. Nós temos um técnico de enfermagem que dá o acompanhamento e os projetos são algumas oficinas. A gente faz, sempre trabalha no sentido de conseguir alguma geração de renda para elas também. Porque uma coisa é certa, essas meninas e mulheres não serão mais trabalhadoras rural. Elas não poderão mais estar expostas ao sol, ao calor. E essa é uma grande dificuldade de entendimento das pessoas. Porque as pessoas acham que depois, olha, terminou a lesão, está cicatrizada, ela pode voltar a ser pescadora, não pode. Ela continua com muitas dores de cabeça. A pele da cabeça, ela deixa de ser aquele couro grosso que a gente tem do couro cabeludo. É uma pele muito fina, muito sensível, que às vezes até a peruca fere. Nós atendemos várias pessoas que vêm com feridas causadas pela peruca, pelo mau uso da peruca. Então, nós temos que ter todo um cuidado. Não é qualquer peruca que ela pode usar. Então, assim, nós temos oficinas de peruca, oficinas de artesanato, a gente está com uma atividade com terapia ocupacional. Esse ano, nós estamos com uma defasagem com o atendimento psicológico, mas a gente vem insistindo com o hospital para manter o profissional, porque é de extrema necessidade o atendimento psicológico para todas elas. e nós temos o classe hospitalar. Como é esse classe hospitalar? Classe hospitalar é um trabalho bastante interessante do governo estadual. Ele é executado pela SEDUC dentro dos hospitais. Então, em vários hospitais da região, possuem equipes trabalhando. O objetivo dele é não deixar acontecer que a criança, o adolescente, o jovem, perca o ano letivo ou que ele possa através das atividades escolares melhorar também no seu rendimento no tratamento, possa ter outras atividades, atividades culturais, educativas. E nós conseguimos a partir de 2011 instalar dentro do Espaço Acolher uma turma de classe hospitalar, porque antes era feita com a turma do hospital. E foi muito bom porque a SEDUC montou uma equipe e junto com essa equipe a gente vem avançando muito no atendimento dessas meninas. Então, todas elas frequentam a escola. Elas não perdem um ano porque quando elas vão embora, elas levam o relatório da disciplina que elas tiveram, da matéria. E não só isso, nós temos uma... a SEDUC encaminhou para a gente computadores, nós temos seis computadores, netbooks, onde elas são atendidas e as disciplinas são dadas também com o apoio desse instrumental. Então, tem sido assim bastante interessante. Mais interessante ainda porque o que a gente observa, com o evento do Bolsa Família, a gente vê hoje que praticamente 100% das crianças estão na escola, porque se não estiver na escola, não recebe o Bolsa Família. Foi um incentivo muito grande para as crianças não deixarem, as famílias não deixarem de mandar as crianças. só em situações muito extremas que é muito longe ou a escola houve algum problema que às vezes a família deixa de mandar. Mas os pais, eles vêm sem saber ler, sem saber escrever ou então com uma leitura e uma escrita muito precária ainda. E eles entram também num programa do Classe Hospitalar. Então, tem sido assim muito interessante de ver pais, às vezes quando é o pai, quando é a mãe, quando é tio, quando é cunhado, a família que vem acompanhando e estudando também, porque tem o grupo do EJA, Educação de Jovens Adultos. Então, nós temos algumas parcerias que são fundamentais. Uma delas é a SEDUC, o Classe Hospitalar. Nós temos o NEP da Universidade Estadual, o NEP é Núcleo de Educação Popular Paulo Freire e o NEP já está conosco desde a fundação do Espaço Acolher lá na Santa Casa. Nós tínhamos um grupo da pedagogia que já atendiam jovens e adultos lá na Santa Casa ainda e eles continuaram conosco. Então, o NEP hoje é responsável pela atividade das crianças na brinquedoteca. Nós temos uma brinquedoteca no Espaço Acolher e nós temos a UFPA, a Escola de Teatro e Dança da UFPA que faz uma parceria muito espetacular, poderia dizer, através de estagiários. Então, eles estão o tempo todo conosco montando as atividades. Então, eu posso dizer com todas as letras que o Espaço Acolher realmente vem desenvolvendo uma atividade escolar de forma bastante ampla com essas famílias, não só com as vítimas. a estima das vítimas, da família, essa participação. Mas nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Hoje falamos sobre o escalpelamento. É importante ter um programa de conscientização que você que está nos acompanhando também aí na região Ribeirinha, a gente tenha consciência que é um grave acidente que precisa ser controlado. Então, todos nós devemos nos envolver para resolver, amenizar, diminuir uma situação como essa. Espero você daqui a pouco. estamos de volta com o Diálogo Aberto. Hoje conversando sobre o escalpelamento, esse grave acidente que acontece aqui na região Ribeirinha, aqui na Amazônia. Infelizmente, em número, o estado do Pará e o estado do Amapá são aqueles que estão na frente. Então, a gente precisa trabalhar nesses dois estados também como população civil, como junto com os governantes municipais e estaduais para reverter essa situação. Com relação a essa questão da indenização, uma pessoa que sofre um acidente como esse, como é feito o tratamento, como é que é esse acompanhamento. Você falou no bloco anterior sobre situações que a Santa Casa acolhe, você faz todo esse trabalho também de educação, de levantar o ânimo na autoestima das pessoas que sofrem isso, mas em situações também concretas, porque como você dizia no primeiro bloco, muitas vezes a causa principal desse acidente é a questão financeira, que são pequenas pessoas que não têm recurso nenhum, que usam barco muito precariamente. O que acontece em relação à indenização em situações como essa? Bom, a indenização ainda é assim, ainda tem sido um nó crítico. Oficialmente, nós não temos indenização, não existe nenhuma lei que garanta a indenização às vítimas de escapelamento. nós temos um trabalho realizado através da Defensoria Pública da União, através de uma defensora que chama a doutora Lucene Estrada, que se sensibilizou com a causa e conseguiu montar um grupo de concessionárias de seguro para juntar, poderia dizer assim, um recurso, angariar um recurso de pagamento de indenização a essas vítimas. Mas isso não é uma lei, então eles podem a qualquer momento deixar de pagar. Eu não posso te precisar agora quantas indenizações já foram pagas, mas foram poucas, não foram tantas não. Em relação ao problema? Em relação ao número total de vítimas, de casos que nós tivemos. Então, assim, nós não temos no Estado nenhuma indenização. A gente tem uma luta muito grande a partir do acidente de encaminhar essas pessoas para assistência social, que seria um benefício assistencial, que é o BPC, que é Benefício de Prestação Continuada. Esse benefício é dado em duas situações. Para idosos que não tenham renda comprovada e para pessoas deficientes físicas ou deficientes mental. Então, nós temos em algumas situações, aliás, eu encaminho todos os casos, porque eu penso que é um caso que tem que estar enquadrado. Porque mesmo que ela possa fazer outras atividades, ela não vai conseguir na cidade dela ser mais... Voltar ao ritmo normal de vida que ela tinha antes. E quando que lá em Bagre, lá no interior de Bagre, essa pessoa vai conseguir ser professora, secretária, ser recepcionista? Que atividades existem nesse município para essa pessoa se manter? Essa pessoa que é ribeirinha, que vive lá na zona rural? Então, é preciso que haja uma sensibilização do poder público para isso e aí o INSS, né? E existe para isso, inclusive através de uma divisão do benefício de prestação continuada, um grupo de estudo que vem trabalhando isso. Então, assim, algumas já recebem o benefício, mas a grande maioria ainda não recebe, porque existe uma divergência entre os peritos. Os peritos entendem que perder o escalpo não impossibilita para fazer outras coisas, que ela poderá ser, ter outra profissão. E muitas vezes não podem e às vezes quase sempre não podem. Então, as meninas que a gente consegue ainda recuperar, né? Então, o benefício, como o próprio nome de prestação continuada, ele é temporário. Então, a gente luta para que esse benefício seja realmente concedido, para que elas possam realizar o tratamento, vir do seu município, porque muitas abandonam o tratamento, tamanha é a dificuldade de vir, de se manter na cidade, porque mesmo o espaço a colher dando toda a cobertura, elas precisam de outros recursos. E a família que fica lá, sozinha, com outros filhos, com outros irmãos, quer dizer, como é que essa família vai se manter? Como é que as autoridades estaduais e municipais têm enfrentado esse problema do escalpelamento? Como é que tem sido a sensibilização desses órgãos públicos, vamos dizer, dessas entidades estaduais e municipais para enfrentar esse grave problema do escalpelamento? Bom, através do Estado nós montamos, já temos uma comissão estadual de erradicação dos escalpelamentos, que é desde 2007, mas antes já tinha um fórum de combate ao escalpelamento, já houveram outros grupos que já trabalharam no sentido de garantir a prevenção, ainda mantém. O Estado, ele vem fazendo diversas ações, nós vamos ter agora no dia 28 e 29 uma ação que o dia 28 é o dia nacional de combate aos acidentes com o escalpelamento e o trabalho tem sido no sentido da assistência, que aí seria manter, garantir que a Santa Casa faça um tratamento para essas pessoas que já se acidentaram, que garanta o atendimento integral, que garanta o tratamento psicológico, o acompanhamento e todas as vezes que houver necessidade, da educação, isso da assistência, da prevenção, que seria montar nos municípios com incidência de acidente, as comissões de combate ao acidente, para que essas comissões possam fazer a campanha lá. Então, essas comissões são montadas com o representante dos órgãos públicos, da igreja, das escolas, dos barqueiros, de diversos setores. O que a gente encontrar de significativo de representação no município é soma desse comitê. Então, é importante... Daí a importância do município, as autoridades municipais se engajarem nessa luta. Com certeza. Eu sempre digo, o escalpelamento vai acabar quando cada município assumir a causa. Porque, até hoje, o grande investimento ainda tem sido do Estado. Os municípios, logicamente, não todos, tem municípios que mantêm a comissão e que a comissão vai fazer o seu trabalho dentro das suas limitações. Mas, a hora que todos os municípios assumirem, a gente vai diminuir e, quem sabe, erradicar mesmo, não ter mais nenhum acidente, como a Amapá conseguiu. A Amapá conseguiu graças a muito esforço da comunidade, não só do poder público, muito pelo contrário, o poder público entrou recentemente, mas a comunidade é que se organizou e a gente precisa disso. E as comissões, o objetivo dela é isso. para formar essa comissão? Por exemplo, estão acompanhando aqui o nosso programa, quem já sabe, gestores municipais ou pessoas ligadas às prefeituras municipais de regiões onde acontecem, com certa insistência, acidentes como esse. O que é necessário formar? Como é que a população pode se conscientizar e conscientizar as autoridades locais da importância de se trabalhar essas comissões? Exigir do poder público que realmente ele garanta a organização de grupos que possam estar acompanhando nos igarapés, nos furos, nos braços, em todos os locais daquele município, essa população orientando que os barcos têm que ter cobertura, que mesmo as pessoas não tendo condições de ter um motor novo, apropriado, com um barco grande, porque isso custa muito, é caro, eles não têm, o poder aquisitivo é muito baixo, eles não conseguem, mas que aqueles barcos que elas conseguem montar, conseguem construir, que eles estejam com os princípios adequados de segurança e de orientar. Nenhuma criança ou adulto ou qualquer pessoa pode trabalhar, mexer perto do motor, perto de uma hélice com o barco ligado, o barco está encheu de água, tem que parar esse barco para tirar a água, olha, a grande parte dos acidentes acontece em barco com cobertura, é incrível isso, mas é verdade, grande parte, então, eles tiram ou para tirar a água ou para pegar qualquer objeto que às vezes escorrega e cai ou por algum descuido, né, então, existe cada situação, quando a gente ouve as histórias, a gente não acredita que isso possa estar acontecendo, mas é verdade, então, tira uma, não, meu barco sempre foi coberto, mas eu tirei porque eu ouvi um barulho estranho, aí meu marido estava lá pilotando, eu fui lá e na hora o meu cabelo escorregou e foi pego, nós temos uma situação de uma moça, uma senhora, ela estava num barco com cobertura, em cima da cobertura vários sacos de farinha, ela vinha para a cidade para vender a farinha, ela se deitou por cima do saco de farinha, o cabelo escorregou, as tábuas se abriram, o cabelo entrou na fresta, escapelamento total, uma menina de portel com um barco, aí quando você ouve essas histórias, como é que pode? Mas pode, mas pode, então a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado, atenção, muito atenção, essas campanhas, nós temos visto nos últimos anos uma série de campanhas de orientação, de precaução, de educação, de prevenção em relação às vítimas de escapelamento para evitar o acidente. Tem surtido efeito? Como é que vocês que tratam diretamente com esse tema, vamos dizer, diariamente, situações como essa, tem visto essa ressonância, essa resposta da população, ribeirinha particularmente, mas da população de um modo geral em relação a essas campanhas? Tem surtido um efeito positivo? O que é que está faltando nessa comunicação, vamos dizer, para que esse efeito seja mais eficiente? Eu penso que as campanhas têm um grande efeito. Nós temos uma estatística que ela mostra que até determinados anos eram em torno de dois casos por mês, depois diminuiu para um caso por mês, e nós tivemos alguns anos que foi bem menos de um caso por mês. Então, isso significa que sim, que a campanha dá certo. O que a gente precisa é incentivar mais essa campanha, o poder público investir, não só o Estado, mas o município também e o governo federal, tem que ser as três instâncias, investir nas campanhas publicitárias, na televisão, nas rádios, em todo o poder local, para que a população esteja ouvindo isso diariamente. Eu comparo muito o acidente do barco com o acidente de carro. a gente antigamente não usava cinto, aí a cultura de não usar cinto, até que a gente aprendeu a usar o cinto do carro. Hoje em dia, nós temos uma campanha muito grande em cima de não dirigir bêbado, não tomar nenhum gole de cerveja, mas a gente ainda vê gente que bebe e que dirige porque acha que não, que só um copo de cerveja, aí as pessoas falam, poxa, mas os ribeirinhos não aprendem, eles continuam fazendo, usando o cabelo preso, é a mesma coisa, se a gente for correlacionar, é mais ou menos a mesma coisa. Então, o que a gente precisa? Montar campanhas que realmente atendam, e não só campanhas pontuais. Pontuais, mas que sejam permanentes. Exatamente, as campanhas tem que ser permanente nos municípios. Então, no Estado, nós vamos ter, agora, dia 28 e 29, o quarto seminário estadual de prevenção dos acidentes com escapelamento, no transporte fluvial. Isso acontece anualmente, é o quarto ano que a gente faz o seminário, o primeiro ano a gente fez, inclusive em breve, foi muito bacana, e junto com esse atendimento, com esse seminário, nós vamos estar fazendo o lançamento da campanha nacional, e a Dira Paz se propôs a vir para a campanha. Então, eu penso que este ano a gente vai ter uma campanha assim, bem mais eficiente, a partir, inclusive, de todo o apoio da... nós temos uma novidade também esse ano, que junto com o encontro, nós vamos ter o primeiro encontro de mestres carpinteiros do Pará. Isso é fundamental, porque o mestre carpinteiro, né, é aquele carpinteiro que está lá no município, que constrói a canoa, quando ele vende aquela canoa, ele já deveria vender a canoa, já toda organizada, para que essa pessoa não corra o risco de sofrer o acidente. Então, nós vamos ter esse primeiro encontro, eu estou, assim, curiosa para encontrar, ansiosa, porque eu acho que vai ser muito bom conversar com essas pessoas. Quanto mais envolveu toda a população, né? Exatamente, e esse encontro vai acontecer no dia 29. Então, é assim, a gente tem que envolver a população dos municípios, os barqueiros, os mestres carpinteiros, as famílias, né, os grupos escolares. Você imagina que nós já tivemos acidentes com barco escolar. Como é que você pode conceber um barco escolar que não tem cobertura? Não tem cobertura. É um absurdo. É um absurdo. O município tem que se responsabilizar por isso, né? Então, assim, é desagradável a gente falar, mas é a realidade, né? É importante essa conscientização. É, eu penso que as campanhas, elas têm avançado, eu acho que esse ano a gente vai ter uma campanha bem mais eficiente que as outras, e esse processo vai, vai, de comunicação, vai se estendendo, e espero em muito breve a gente poder realmente estar podendo vir aqui e dizer, olha, acabamos com o escopelamento. Não tem mais, né? Inclusive, nós aqui da TV Nazaré, vocês que acompanham a programação, vêem que nós fazemos uma campanha permanente contra o escopelamento, né? E tem que ser. e é um convite também para que todos os meios de comunicação realizem esse trabalho. Deixo uma palavra final, nós estamos chegando no final do programa, né? Se queira dirigir algum conselho, algum aspecto importante para colocar, não somente do espaço para acolher, mas também desse controle, desse combate ao escopelamento. Bom, é assim, o escopelamento, ele é um acidente que tem grandes proporções, que causa um sofrimento muito grande para aquelas crianças, para aquelas mulheres, para os profissionais que trabalham com isso, né? Nós somos, assim, extremamente sensíveis e só quem convive com isso sabe a dor e a tragédia que é, a mudança que isso faz nessa família, né? Os conselhos, eles se dão no sentido de que a gente tenha todo o cuidado do mundo, que a gente ouça bem o que aquela comunicação está querendo dizer para a gente. O motor de barco não é passível de brincadeira, as próximas, motor de barco não é para estar criança mexendo, nem para estar mulheres de cabelo longos, né? E de espécie alguma. Todos os motores têm que ter sua proteção, os eixos têm que ser cobertos, sim, as tábuas têm que ser largas para não abrir, não deixar ocorrer algumas situações e nunca, jamais, trabalhar com o motor ligado. Se vai tirar água, tem que desligar o motor, se vai ver algum som, algum ruído do motor, tem que desligar. As crianças têm que estar muito longe, né? Ter todos os cuidados para os meninos. E, assim, trabalhar no sentido de passar essa informação. As escolas também podem fazer esse trabalho com as crianças. Fazer o trabalho de formiguinha, de prevenção, de cada família que tenha passado por essa tragédia, que ela possa divulgar na sua comunidade. os municípios possam, de fato, assumir, né? E montar os seus comitês municipais para a prevenção de ir em cada comunidade do interior, né? E, em Belém, nós temos tido parcerias muito importantes das igrejas. A primeira igreja batista, né? Tem dado, assim, um apoio enorme na arrecadação de doação de cabelo. Nós ganhamos muito cabelo. Todos os dias, praticamente, a gente recebe cabelo para fazer as perucas. Mas, assim, é preciso que haja um envolvimento muito grande da comunidade, da sociedade como um todo, não só do poder público, para a gente realmente erradicar esse acidente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua presença aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor e, principalmente, quem nos acompanhou, certamente vai ser um motivo novo, né? Um momento novo para que essa conscientização se torne mais aplicada no dia a dia e mais conscientização ao redor de quem nos acompanha. Obrigado mais uma vez pela participação e boa continuação desse trabalho excelente que vocês realizam, né? E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. É importante, eu tenho certeza que você que acompanhou esse programa deve ter servido bastante porque é um momento de conscientização. Vamos trabalhar para que o escalpelamento seja realmente rasgado, tirado do nosso meio. nós nos encontramos no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.